Vou te ensinar a fazer esse clássico das festas juninas, mas ele vai ficar pronto em 10 minutinhos. Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo. E hoje eu vou te ensinar a fazer cural, que é um clássico das festas juninas, tem que ter. Só que a minha receita é facilitada porque a gente gosta de coisa fácil, né Andinho? É isso aí. Então gente, vocês já sabem que você vai gostar, que é um doce delicioso desse. Maravilhoso. Um fácil de fazer, então por favor já deixa um like aqui pra gente, vai. Deixa um like. Não custa nada, deixa um like, se inscreve, compartilha com um amigo, deixa um comentário pra gente, que isso faz a gente muito feliz. Aliás, nós agradecemos todo o carinho de sempre que a gente recebe. Vocês que estão sempre aqui, a gente ama vocês, mas a gente precisa que mais pessoas venham pra nossa família aqui do Receitas Que Amo, né Wesley? É isso, então compartilha aí, manda essa receita pros amigos e pra família. E bora pro nosso passo a passo. Vou começar colocando aqui no meu liquidificador. Uma lata de milho verde, você vai colocar só os grãos, sem o líquido, sem a salmoura que vem com a lata. 300 ml de leite. E uma garrafinha de leite de coco. Quem preferir, pode usar só leite comum, aí você troca essa quantidade da garrafinha por mais leite comum. Só que o leite de coco dá um saborzinho especial, eu recomendo que você coloque. Uma colher de sopa de amido de milho. Um terço de xícara de açúcar. E uma pitada de sal. Agora a gente bate tudo muito bem até triturar o milho, até formar um creme. Quando o creme estiver homogêneo, eu vou transferir pra minha panela, passando por uma peneira, pra tirar o bagaço, pro nosso cural ficar bem lisinho, ficar bem gostoso. Espreme bem pra aproveitar tudo. E agora eu vou ligar o fogo entre médio e baixo, e vou mexendo o tempo todo até o nosso creme engrossar. Vai levar de 5 a 10 minutos no máximo. Mas eu recomendo que você cozinhe por pelo menos 5 minutos, pra tirar qualquer sabor residual de amido. Quando ficar cremosinho, como eu tô mostrando aí no vídeo, já tá pronto. Pode até parecer mole demais agora, só que depois que esfria, ele vai ganhar mais consistência. Então quando estiver no ponto que eu mostrei aí, já pode transferir pra um outro recipiente. E agora deixa esfriar pra servir, ou serve quente também. Eu adoro curar o quente, fica muito gostoso. Só não pode deixar de colocar uma pitadinha de canela por cima. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa a nossa tag do dia aqui embaixo. O que você pensou, Jandinho? Curar o rapidão. Isso aí, escreve pra gente aqui. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.